E eu tenho a honra aqui de estar Nessa festa linda dos 50 anos do Rotary Club Jundiaí Leste E ao meu lado o Cláudio que vai estar sumindo hoje Nessa noite maravilhosa com amigos que estão aqui Agradeço primeiramente pelo convite E parabéns aí para todos os rotarianos Olha, 50 anos de história Muitos ex-presidentes estão aqui presentes Eu estou num momento histórico Estou organizando esse evento Com todos os nossos companheiros Se não fossem eles não teriam esse sucesso Mas nós temos que ver a história dos 50 anos O Rotary sempre trabalhou para o bem na sociedade E nós, nosso Rotary Praticamente desde o começo Trabalhamos para o braile Então temos histórias que começam dali De nossos ex-presidentes Que começaram a construção do prédio do braile E a nossa finalidade é essa Ajudar as pessoas que precisam Você está sendo o 45º presidente, é isso? Entre pessoas eu seria o 45º Mas os anos, como são 50 anos Eu sou a boa ideia Eu sou o 51 E como eu ajudei a coordenar o livro Eu não podia deixar de colocar a minha imagem no livro também E assim, no livro Vocês estão vendo aí as imagens Estão todos os presidentes Todo mundo que fez parte dessa história Até eu quero fazer um parêntese aí Que meu pai, Tobias Musael Foi um dos presidentes De 70 a 71 ex Está lá no painel nosso No nosso livro É homenagem a ele Eu lembro, eu pequenininha Participava juntamente com meus irmãos Minha mãe, meu pai Que boa lembrança Fica aí na memória Especial, realmente E hoje eu não Você fez esse convite Tão carinhosamente Eu não poderia faltar E acho legal a gente falar Quais são os lemas dos rotarianos? O lema nosso é Fazer o bem para as pessoas Deixar que nós Desprendemos do dia a dia de trabalho E concentramos no social Que às vezes a gente Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Mas tem que achar um momento Para ajudar pessoas E também As esposas também participam Já teve também presidente mulher Não é isso? Já também Já foram acho que cinco presidentes mulheres E hoje eu estou aqui Pela Toyomi A Toyomi que me impulsionou para isso Tem ajuda muito forte dela E de todos, lógico E nessa noite Nesse jantar especial Que daqui a pouco vai estar Acontecendo aqui No Hotel Serra Jundiaí Quantos convidados Amigos Participantes do Rotary Olha Hoje nós temos Seis Rotaries da cidade Aqui presente Temos Cajamar Temos Várzea Paulista Não sei se Campo Limpo Tem alguém presente E muitos ex-companheiros Muitos rotarianos A minha família está aqui Que são rotarianos Minha irmã Meu irmão A minha irmã é de Andradina Meu irmão de Santo André Já foi presidente do Rotary E eu que acho que demorei um pouco Para entrar no Rotary E começar a fazer esse trabalho Que vou começar agora E ao meu lado O atual presidente do Rotary O Pacheco Nessa noite tão especial Pacheco 50 anos Do Rotary Clube Jundiaí Leste O que representa Para você esse Rotary É Realmente Para mim É uma honra Estar Realizando Esse evento De 50 anos Eu não sou Uma pessoa Fundadora Do clube Eu sei que Eu tenho Bastante idade Passa Passa Desses 50 E já passa Também dos 60 Mas eu não sou Um fundador do clube Eu tenho Muita história Do clube Porque eu sou Filho de um Rotariano Então eu tenho Muita Muito tempo De vivência Eu tenho Para que vocês Tenham noção Mais de 45 A 50 anos De convivência Com o Rotary Clube Jundiaí Leste Então eu tenho Na minha memória Muita coisa Do relacionamento Das pessoas Que por aqui Passaram E eu acabei Ficando E para mim É uma grande honra Estar realizando Esse evento De 50 anos Perfeito E esse livro Comemorativo Onde também Ali está registrado Os presidentes Que já passaram Por aqui Sim Nós não poderíamos Deixar De realizar Essa edição Desses 50 anos Onde Nós temos Ali fixado O que eu Chamaria De metas O que Os nossos Superiores Que é o nosso Governador Considera como Metas A serem Cumpridas Então eu tenho Certeza que As metas Rotarianas Elas foram Cumpridas Quer dizer Ou seja Todos os presidentes O Rotary Em si Vem Cumprindo Com a função Dele Então nós Não poderíamos Deixar De registrar Esses fatos Entendendo Que Para nós O que eu vou Chamar agora De companheirismo Que é o relacionamento Das pessoas É o que não Foi para o livro Que não ficou Registrado Que é a história Que eu estava Falando anteriormente Deixe Transcrição e Legendas Pedro Negri